O Saber Direito desta semana é sobre impedimento e suspeição do juiz. Apresenta hipóteses de impedimento do juiz, hipóteses de suspeição do juiz, procedimento para arguição e auxiliares da justiça. A professora é advogada Juliana Pereira, especialista em Direito Civil. Agora, no Saber Direito. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui a nossa segunda aula em que nós estamos tratando daquele tema que nós chamamos de impedimento e suspeição do juiz. Eu quero relembrar você que a imparcialidade é um princípio essencial para a garantia do nosso Estado de Direito, para o nosso devido processo legal e aquele juiz que ele estiver parcial, seja pelas hipóteses de impedimento, seja pelas hipóteses de suspeição, ele deverá ser afastado do processo e esse processo deverá ser encaminhado para o seu substituto legal. Então, quando eu tenho a questão da arguição do impedimento ou suspeição do juiz, isso poderá ocorrer de duas formas. Ou o juiz se declara impedido ou suspeito de ofício ou esse impedimento e suspeição, ele vai ser arguído no processo pelos interessados. Então, por uma das partes. E aí, quando isso é arguído por uma das partes, nós temos naquele processo principal a formação de um incidente que nós chamamos de incidente de arguição de impedimento ou suspeição do juiz. Então, o impedimento ou a suspeição, ele poderá ser declarado pelo juiz de ofício ou ele poderá ser feito a requerimento das partes. A imparcialidade do juiz, você não pode se esquecer, que é um dos elementos consagradores do juiz natural. Então, veja, o princípio do juiz natural, ele garante, além das partes não poderem escolher aquele juiz que vai julgar o seu processo, ele vai garantir para o nosso processo esse dever, que é o dever da imparcialidade. Sobre o impedimento e suspeição, alguns doutrinadores, eles falam que há no processo dois graus de parcialidade. E esses graus de parcialidade é justamente o impedimento ou a suspeição do juiz. Na aula passada, nós começamos a tratar as hipóteses de impedimento. Como que são essas hipóteses de impedimento? Então, nós falamos o seguinte, que todas as hipóteses de impedimento do juiz são hipóteses objetivas. Neste caso, essas hipóteses, elas são provadas com um simples documento e, diferentemente da suspeição que há necessidade de provar fatos, no impedimento, o simples documento, ele vai caracterizar aquela situação e vai ocorrer a substituição desse juiz impedido. Então, veja, o impedimento e a suspeição do juiz, eles não vão caracterizar a extinção do processo. Não. Neste caso, o impedimento e a suspeição, ele é em relação à pessoa do juiz. Então, veja, neste caso, não há um defeito processual referente à competência. Então, nesses casos, quando ocorrer o impedimento e a suspeição do juiz, ao invés da extinção, este processo que está em andamento, ele vai ser encaminhado para o substituto legal do juiz, segundo as normas de organização judiciária. Então, veja, nós estávamos tratando do artigo 144.1, que é o artigo que nós vamos continuar a estudar nesta aula, e eu disse para vocês o seguinte, que haverá impedimento do juiz se ele atuou, por exemplo, como mandatário da parte, ele oficiou como membro do Ministério Público, ou ele atuou como perito, ou ele prestou o depoimento como testemunha. Então, veja, se o juiz é arrolado como testemunha e ele tem conhecimento dos fatos, esse juiz, ele deverá ser afastado, esse processo vai ser encaminhado para o substituto legal e este processo vai ser julgado por um outro juiz de direito. E aí, nós continuamos a tratar as hipóteses de impedimento do juiz, e eu falei para vocês que o juiz estará impedido se ele conheceu o processo em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão. E aí, nós continuamos com o importantíssimo artigo 144, inciso 3 do Código de Processo Civil, que ele fala que o juiz estará impedido de julgar aquele processo em que estiver atuando como advogado, defensor público ou membro do Ministério Público, o seu cônjuge ou companheiro ou qualquer parente em linha reta e na linha colateral, sempre até terceiro grau. E aí, nós tratamos o seguinte, que nos parágrafos 1º e 2º, lá do artigo 144, ele diz que nessas hipóteses do inciso 3, elas só vão caracterizar o impedimento do juiz antes da atividade judicante do juiz. Então, é proibido criar um fato superveniente a fim de afastar esse juiz. Então, uma pessoa, por exemplo, ela está com o seu processo caminhando, então imagina que nós estamos na fase de saneamento e organização. E essa parte, seja autor, seja réu, ele pensa, poxa, esse juiz não está indo muito favorável, eu acho que eu vou perder esse processo. E ele tem uma brilhante ideia, ele fala assim, ele pensa, esse juiz deverá ser afastado, então, eu já sei, a esposa do juiz, ela é advogada na comarca, eu vou contratá-la e vou trocar o meu advogado. E a partir do momento, esse juiz estará impedido e o processo deverá ser encaminhado para o seu substituto legal. A própria lei, ela proíbe esse tipo de atuação da parte. Então, veja, ainda que nós não tivéssemos essa proibição expressa, então que a lei proíbe a criação de um fato superveniente a fim de caracterizar o impedimento do juiz, então, ainda que nós não tivéssemos essa regra expressa, o próprio artigo 80 do CPC, ele diz que aquela parte que utiliza o processo para garantir um objetivo ilegal, ele está atuando com má-fé processual. Então, veja, a boa-fé processual é um princípio que deve ser observado no nosso processo e aquele que contratasse um advogado a fim de caracterizar o impedimento do juiz, ele não estaria agindo no processo com boa-fé. Mas, como você sabe, neste caso, então, a esse advogado, então, a ele está proibido intervir no processo quando o juiz for, por exemplo, o seu cônjuge. Então, nessa hipótese de impedimento, ela vai ocorrer quando, antes do início da atividade judicante, porque o processo, ele se inicia através de uma petição inicial e, a partir da distribuição ou do despacho da petição inicial, nós vamos ter o juiz prevento. E aí, neste momento, se ocorrer essa hipótese de impedimento, esse juiz deverá, de ofício, se declarar impedido. Se ele, assim, não o fizer, a parte interessada poderá requerer o afastamento desse juiz através da criação do incidente no processo. Continuando este ponto, eu quero falar com vocês do artigo 144, inciso 3 e parágrafo 3º, que diz o seguinte. O impedimento previsto no inciso 3 também se verifica no caso de mandato conferido a membro de escritório de advocacia que tenha em seus quadros advogado que individualmente ostente a condição nele prevista, mesmo que não intervenha diretamente no processo. Então, veja comigo. Quando eu tenho, por exemplo, uma advogada que é cônjuge do juiz, o juiz estará impedido de atuar no processo. Só que o parágrafo 3º, que nós acabamos de fazer a leitura, ele diz o seguinte, que nessas condições em que eu tenho o advogado como cônjuge ou companheiro ou parente do juiz, seja em linha reta ou na linha colateral até terceiro grau, ela vai ocorrer mesmo que, por exemplo, o cônjuge do juiz não esteja atuando diretamente no processo. Então, nessa hipótese, o que a lei quis dizer? O que o novo CPC quis dizer? Ainda que o cônjuge do juiz, advogado, não esteja atuando no processo, mas aquela parte contratou um outro advogado que também é membro do escritório de advocacia que faz parte o cônjuge do juiz, o juiz também estará impedido. Então, veja como o novo CPC, ele ampliou essas hipóteses de impedimento do juiz para abarcar todas as situações em que o juiz poderia, por algum tipo de influência externa, ele poderia não estar sendo imparcial. Então, quando eu tenho a esposa do juiz como advogada num processo, por exemplo, esse juiz estará impedido. Mas também, ainda que ela não esteja diretamente no processo, se a parte contratou um advogado que é membro do escritório de advocacia do cônjuge do juiz, neste caso, esse juiz também deverá de ofício se declarar impedido. Se assim ele não o fizer, o interessado vai requerer, através de petição específica, o seu impedimento ou suspeição no processo. Então, o inciso 3 do Código de Processo Civil, do artigo 144 do Código de Processo Civil, você tem que analisar ele conjuntamente com os parágrafos primeiro, segundo e terceiro. Eu quero que você não se esqueça dessa hipótese que é muito importante para o seu estudo. Então, além do membro do escritório de advocacia não poder, além da esposa do juiz não poder atuar, se ela faz parte do escritório de advocacia em que a parte contratou um advogado que faz parte dessa sociedade, neste caso, também haverá o impedimento do juiz. Continuando aqui as hipóteses de impedimento, nós vamos analisar agora o artigo 144, inciso 4, que diz que o juiz ele estará impedido de atuar no processo quando ele for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até terceiro grau inclusive. Nessa hipótese, a lei está proibindo obviamente daquele juiz que ele é parte no processo, esse juiz que é parte ele estará proibido de atuar naquele processo em que ele é parte ou o juiz estará proibido de atuar no processo em que a parte é seu cônjuge ou companheiro ou também é seu parente, seja em linha reta, seja na linha colateral e aqui a lei repete, colateral até terceiro grau. Então, nessa hipótese, veja, nós estudamos que se o advogado da parte ou membro do MP ou defensor público for cônjuge ou companheiro ou parente do juiz, esse juiz estará impedido e o juiz estará impedido também quando ele mesmo for parte ou então quando for parte no processo o seu cônjuge ou seu companheiro ou um parente sempre em linha reta e colateral até terceiro grau. Vamos agora para mais uma dúvida de nossos alunos. O novo CPC alterou as hipóteses de impedimento do juiz? Veja, o novo Código de Processo Civil ele trouxe alterações significativas para esse tema de impedimento e suspeição. No caso específico de impedimento além do CPC ele ampliar as hipóteses de impedimento do juiz ele trouxe uma hipótese que no Código de Processo Civil anterior era tratada como suspeição e no novo Código de Processo Civil o legislador ele tirou essa hipótese que anteriormente era de suspeição para incluir corretamente no rol de impedimentos do juiz. Então a lei diz que quando o juiz for herdeiro ou donatário de uma das partes ele estará impedido de julgar aquele processo. Então veja esse caso específico é um exemplo de que o novo CPC além dele ampliar o rol das possibilidades de impedimento ele também trouxe uma hipótese que anteriormente ela era tratada como suspeição e atualmente ela é tratada como impedimento do juiz. Continuando a nossa aula nós estamos falando que o juiz ele vai estar impedido quando ele for parte ou quando o seu cônjuge ou companheiro ou um parente for parte no processo. Então trata-se de mais uma hipótese de impedimento do juiz. Quando nós falamos aqui o juiz parte nós podemos imaginar um juiz que está demandando uma ação de direito do consumidor contra determinada empresa. É claro que o juiz como pessoa ele também ele pode sofrer algum dano ao seu patrimônio aí durante sua vida e por exemplo caso alguém cause um dano para o juiz e não indenize o seu prejuízo o juiz poderá demandar em juízo contra essa pessoa. Então veja se o juiz ele é parte está demandando numa ação por exemplo de direito do consumidor contra determinada empresa haverá obviamente o impedimento do seu julgamento da mesma forma pode ocorrer com seus parentes e aqui eu quero lembrar você que parte nós podemos entender em sentido amplo então veja mesmo que o juiz ele não seja parte diretamente mas por exemplo se ele estiver intervindo no processo como um terceiro como um assistente de uma das partes seja uma assistência simples ou lites consorcial então esse juiz também estará impedido de julgar esse processo então você pode entender que quando nós estamos falando de juiz parte no processo você pode fazer essa interpretação em sentido amplo continuando aqui a nossa aula nós vamos tratar agora do artigo 144 inciso 5 do código de processo civil que diz que há impedimento do juiz sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo quando ele for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte no processo então veja nós acabamos de tratar que se o juiz ele for parte ele vai estar impedido aqui na verdade no inciso 5 o legislador apenas especificou essa situação em que o juiz se ele for sócio ou membro de direção de uma pessoa jurídica e essa pessoa jurídica ela for parte no processo isso também vai caracterizar o impedimento do juiz porque ele poderá neste caso estar atuando com parcialidade aqui nós podemos entender também em sentido amplo então quando nós falamos o juiz sócio ou membro de pessoa jurídica parte no processo nós podemos entender que isso pode tratar-se tanto de uma pessoa jurídica de direito público quanto uma pessoa jurídica de direito privado e aqui não há necessidade do juiz no caso concreto por exemplo ele ter interesse para obter lucro ainda que o juiz ele faça parte por exemplo de uma associação de beneficência o juiz também estará impedido para atuar naquele processo então a nossa doutrina ela entende que neste caso específico não haverá distinção se o juiz participar de alguma associação seja religiosa seja filosófica ainda que não tenha fins lucrativos ele também estará impedido para fazer o julgamento desse processo e você não se esqueça que essa restrição ela vai se aplicar mesmo que seja uma pessoa jurídica de direito público ou uma pessoa jurídica de direito privado o artigo 144 inciso 6 do código de processo civil ele diz que o juiz estará impedido ou seja haverá vedação de sua atuação no processo quando ele for herdeiro presuntivo donatário ou empregador de qualquer das partes e aqui eu quero lembrar você que essa hipótese de impedimento no código de processo civil anterior ela era tratada como hipótese de suspeição então atenção quando o juiz ele for herdeiro presuntivo e aqui nós podemos considerar o herdeiro também em sentido amplo seja um herdeiro testamentário ou herdeiro legatário se o juiz for herdeiro donatário recebeu doação ou empregador de qualquer das partes então veja nesses casos também haverá o impedimento do juiz esse ponto ele é justamente o que nós acabamos de responder de uma dúvida de uma das nossas colegas então o novo código de processo civil além dele ampliar as hipóteses de impedimento e suspeição também que nós vamos ver do juiz o novo código de processo civil ele trouxe uma hipótese que era de suspeição e que hoje nós tratamos essa hipótese como impedimento agora nós vamos a análise do artigo 144 inciso 7 do código de processo civil ele diz assim o juiz estará impedido de julgar o processo em que ele figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços como você sabe nós temos hoje uma grande quantidade de profissionais do direito envolvidos com o magistério superior então veja o código de processo civil ele vem e nos diz o seguinte se o juiz ele for julgar um processo em que é parte alguma instituição de ensino o qual ele faz parte ainda que não seja uma relação de emprego uma relação habitual ainda que seja um contrato de prestação de serviços ou seja ainda que nós tenhamos uma relação eventual entre o juiz e essa instituição de ensino a lei diz aqui também haverá impedimento porque neste caso poderá haver o que a subordinação do juiz em relação àquele determinado caso que ele irá julgar em que trata-se de uma instituição de ensino em que ele faça parte ainda que essa instituição de ensino ela tenha o que uma relação eventual ok então nós temos aqui mais uma hipótese em que a lei especifica olha o nosso juiz ele estará impedido quando ele for parte mas também ele estará impedido quando a parte for uma instituição de ensino com a qual ele tenha algum tipo de relação ainda que essa relação seja eventual o artigo 144 inciso 7 do código inciso 8 do código de processo civil diz assim haverá impedimento do juiz em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge companheiro ou parente consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau inclusive mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório o artigo 144 inciso 8 ele especificou mais ainda uma hipótese que nós já tratamos na aula de hoje então veja nós estudamos que o juiz estará impedido se ele for julgar um processo em que seu cônjuge companheiro ou parente em linha reta e na linha colateral até terceiro grau for advogado da parte aí nós estudamos a segunda hipótese além do juiz estar impedido quando o advogado da parte for seu cônjuge companheiro ou parente o juiz também estará impedido se aquela parte nomeou um advogado que é membro do escritório de advocacia de seu cônjuge companheiro ou parente em linha reta e na linha colateral até terceiro grau então o que nós temos nós temos um juiz impedido quando por exemplo o seu cônjuge ou filho é advogado nós temos um juiz impedido quando o advogado é membro do escritório de advocacia de seu cônjuge ou filho por exemplo e a lei foi além ela disse o seguinte o juiz ele estará impedido de julgar determinado processo ainda que essa parte esteja representada por outro escritório de advocacia que nada tem a ver com o escritório de advocacia de seu cônjuge companheiro ou parente mas se essa parte for ainda que em outro processo cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge companheiro ou parente o juiz também estará impedido então o novo cpc aqui ele inovou mais uma vez e ele ampliou essa hipótese para garantir a imparcialidade do juiz no processo veja que neste caso eu tenho um impedimento do juiz quando esse juiz está julgando uma causa em que a parte é apenas cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge companheiro ou parente ainda que neste caso ele esteja representado por outro escritório de advocacia que não tem nenhum vínculo com o seu cônjuge companheiro ou parente então a lei ela ampliou no sentido de trazer mais uma garantia de imparcialidade para o nosso processo vamos agora para mais uma dúvida de nossos alunos se o juiz estiver impedido qual postura ele deverá adotar o impedimento veja o impedimento é uma matéria de ordem pública então quando o juiz ele estiver enquadrado em qualquer dessas hipóteses de impedimento que nós estamos estudando ele deverá de ofício se declarar impedido se assim ele não o fizer a parte deverá ocorrer e aí veja se esse juiz que deveria se declarar impedido e não o fez aí ele poderá sofrer algum tipo de penalidade perante um processo administrativo segundo a legislação que regulamenta as atividades do juiz para nós o que nós estamos estudando hoje para o código de processo civil se o juiz perceber que ele está dentre uma das hipóteses de impedimento seja no início do processo ou se isso ocorrer durante o processo então a qualquer tempo esse juiz ele deverá ele tem a obrigação de ofício se declarar impedido e encaminhar este processo para o seu substituto legal nós estamos estudando as hipóteses objetivas que são hipóteses de impedimento que deverão afastar esse juiz da causa e aí sobre este ponto que nós estamos estudando nós estamos falando o seguinte que o novo CPC ampliou e mesmo nas hipóteses em que a parte seja representada por outro escritório de advocacia se aquela parte for cliente do escritório de advocacia por exemplo do cônjuge do juiz esse juiz deverá ser afastado o novo código de processo civil em seu artigo 144 inciso 9 ele traz a seguinte vedação é vedado ao juiz atuar no processo quando ele promover uma ação contra a parte ou contra seu advogado então veja esta regra ela vai impedir que o juiz ele se utilize do processo para obter algum outro tipo de condição que o possa beneficiar no processo em que ele será autor contra a parte então veja nós estudamos que se o juiz for parte no processo ele estará impedido se o juiz tiver como parte por exemplo uma instituição de ensino com a qual ele esteja um vínculo ele estará impedido e aqui ele está dizendo o seguinte neste caso o juiz ele não é parte nesse processo mas o juiz ele está movendo uma ação contra a parte ou seu advogado e aí veja ainda que não seja neste processo específico se ele está movendo uma ação contra a parte ou seu advogado ele também deverá se declarar impedido de ofício e ele deverá ser afastado deste processo as hipóteses são o juiz parte será afastado e mesmo quando ele promover uma ação contra a parte ele também deverá ser afastado e aqui lembre-se quando ele mover uma ação contra a parte ou também contra seu advogado neste caso a presunção absoluta de imparcialidade veja as hipóteses de impedimento que nós estamos estudando aqui a lei fala olha neste caso não há dúvidas em todas essas hipóteses há uma presunção absoluta de imparcialidade do juiz para esse processo diferentemente das hipóteses de suspeição que nós ainda vamos estudar nesses casos aqui não se admite prova contrária então veja no impedimento eu tenho hipóteses em que sejam presunção absoluta de parcialidade do juiz já na suspeição eu tenho uma presunção não absoluta mas sim relativa da parcialidade do juiz porque nas hipóteses de suspeição que vamos estudar admite-se prova em contrário no impedimento a apresentação de um simples documento prova essa situação e afasta o juiz já a suspeição ela admite prova contrária ela admite a oitiva de testemunhas para o juiz provar que naquele caso concreto ele não estará suspeito importante mencionar neste ponto da aula o seguinte nas hipóteses de argüição de impedimento e suspeição veja que neste caso nós criamos no processo principal um incidente processual e a pergunta que você pode fazer é a seguinte neste incidente processual quem vai ser o réu veja nestes casos o réu é o próprio juiz de direito que é aquela pessoa que está sendo apontada como ou impedido ou suspeito no nosso processo então eu tenho o meu processo principal caminhando se a parte verificar que naquele caso há uma hipótese de impedimento ou suspeição a parte deverá arguir isso através de uma petição específica dirigida a este juiz veja se ao receber essa petição inicial o juiz concordar com o argumento de impedimento e suspeição se ele concorda ele vai encaminhar o processo para o seu substituto legal agora se houver essa petição e o juiz não concordar o juiz ele poderá produzir prova contrária e é a partir do momento é que desse momento é que o nosso juiz ele se torna réu e é a partir desse momento que é criado no processo o incidente processual de arguição do impedimento ou suspeição nessas hipóteses de impedimento que estamos estudando é claro que aqui como há presunção absoluta de parcialidade do juiz para aquele processo esse juiz ele deveria de ofício se declarar impedido mas claramente se por algum motivo ele não o fizer a parte interessada ela vai requerer o seu impedimento e aí se o juiz imediatamente não aceitar e se defender deste incidente processual neste caso o juiz ele se torna réu e ele poderá apresentar no prazo de 15 dias a sua defesa e aí neste momento o juiz ele vai fazer a sua defesa e a lei diz que ele terá capacidade postulatória a capacidade postulatória que é aquela capacidade exclusiva dos advogados ela será neste caso específico do incidente de impedimento e suspeição ela será também dada ao juiz então aqui o juiz ele poderá se defender nesse incidente em que ele será réu independentemente ele estar representado por um advogado então neste caso específico particular o juiz terá capacidade postulatória para fazer a sua própria defesa ok então veja nós trabalhamos agora todas as hipóteses de impedimento do juiz que estão previstas nos incisos 1 até 9 do código de processo civil nós fizemos também a análise dos parágrafos primeiro segundo e terceiro do artigo 144 e a pergunta que você pode fazer neste momento é o seguinte professora além dessas hipóteses previstas no artigo 144 dos incisos 1 até 9 existe uma outra forma de arguir o impedimento do juiz no processo ou as hipóteses do artigo 144 elas são únicas esse rol é taxativo ou poderá existir mais alguma hipótese de impedimento do juiz no processo e aí a resposta que eu te dou é o seguinte nós precisamos fazer a análise do artigo 147 do código de processo civil porque o artigo 147 do código de processo civil ele diz o seguinte quando dois ou mais juízes forem parentes consanguíneos ou afins em linha reta ou colateral até o terceiro grau inclusive o primeiro que conhecer do processo impede que o outro nele atue caso em que o segundo se excusará remetendo os autos ao seu substituto legal veja neste caso nós temos um juiz prevento que aquele juiz que primeiro conheceu da causa ele estará impedido de conhecer um processo em que já atuou o seu cônjuge ou companheiro o seu parente consanguíneo ou afim em linha reta ou na linha colateral até o terceiro grau então imagine a seguinte situação o artigo 147 ele está tratando mais uma hipótese de impedimento do juiz que está fora do artigo 144 do CPC e nessa hipótese de impedimento do artigo 147 nós temos um impedimento perante os tribunais então veja se eu tenho por exemplo dois irmãos que são juízes juízes de direito então imagina eu tenho um juiz de direito atuando em primeira instância e o seu irmão por exemplo ele atua em segunda instância como desembargador neste caso veja aquele juiz que primeiro conheceu do processo ele estará prevento e aquele segundo juiz que receber o processo para julgar um processo que já outro parente já atuou naquele caso esse segundo a lei diz ele se excusará ou seja ele deverá se recusar a julgar um processo em que seu parente já proferiu alguma decisão em outro grau de jurisdição vamos agora a mais uma dúvida de nossos alunos o que pode ser feito se uma decisão proferida por um juiz impedido transitar em julgado veja as hipóteses de impedimento são muito mais graves do que as hipóteses de suspeição se eu tiver um processo proferido por um juiz impedido e se eu tiver uma decisão transitada em julgado por um juiz impedido essa decisão ela poderá ser objeto de ação recisória prevista no artigo 966 inciso 2 do código de processo civil sendo assim você pode imaginar que todas as hipóteses de impedimento do juiz são vícios gravíssimos e são vícios que não são sanados não estão sujeitos a preclusão por isso que nós falamos que todas essas hipóteses de impedimento elas podem ser arguídas a qualquer tempo no processo se nós estamos falando de uma decisão de primeira instância então de um processo que está correndo em primeira instância a parte deverá arguir o impedimento do juiz através de petição específica se esse processo ele está tramitando por um juiz impedido em segunda instância então veja o impedimento em segunda instância ele deverá ser arguído por exemplo em preliminar de apelação continuando aqui a nossa aula nós estamos analisando as hipóteses de impedimento do juiz prevista no artigo 144 e no artigo 147 e no artigo 147 do código de processo civil nós estamos tratando de mais uma causa especial de impedimento só que esse impedimento ele é no segundo grau de jurisdição então veja aquele juiz que conheceu esse processo em primeira instância ele estará prevento e o segundo que for analisar esse processo se ele estiver enquadrado em uma das hipóteses do artigo 147 ele deverá se recusar a julgar aquele processo e esse processo deverá ser encaminhado para o seu substituto legal uma observação importante que eu quero fazer para você agora nesse ponto da aula é o seguinte nós estamos tratando das hipóteses objetivas de impedimento do juiz eu disse para você que nestes casos específicos eu tenho presunção absoluta de parcialidade neste caso não admite-se prova contrária e aí veja este processo se ele for julgado pelo juiz impedido e essa decisão judicial transitar em julgado esse é um vício tão grave que poderá ser objeto por exemplo de uma ação recisória essas hipóteses de impedimento que nós acabamos de tratar que são hipóteses objetivas elas se aplicam também para os auxiliares da justiça quando atuando no processo como por exemplo o escrevente ou chefe de secretaria o oficial de justiça o perito essas hipóteses de impedimento ou suspeição também podemos aplicar para o membro do ministério público quando atuando no processo e a lei diz que essas hipóteses de impedimento ou suspeição do juiz também poderá ser aplicada para eventuais terceiros intervenientes no processo eu tratei com vocês a situação de que um juiz quando ele for por exemplo arrolado como testemunha num processo esse juiz poderá estar impedido mas a pergunta que você pode fazer é a seguinte professora todas essas hipóteses de impedimento ou de impedimento do juiz elas se aplicam para o MP para os auxiliares e para eventuais terceiros intervenientes no processo e aí você vai se perguntar essas hipóteses de impedimento que nós tratamos elas também se aplicam para as testemunhas enquanto atuando no processo então veja a testemunha quando ela for prestar o seu depoimento no processo ela também vai estar sujeita a essas hipóteses de impedimento e suspeição do juiz então nós podemos emprestar essas hipóteses de impedimento e suspeição para a testemunha a resposta é negativa porque o código de processo civil ele prevê um procedimento especial lá no artigo 447 em que o CPC ele diz quais são as hipóteses que a testemunha ela poderá estar impedida ela poderá ser considerada suspeita ou essa testemunha também poderá ser considerada incapaz então veja que essas hipóteses de impedimento que nós estudamos do juiz elas se aplicam para os que eu chamo de equiparados quem são esses equiparados o ministério público os auxiliares da justiça e eventual interveniente no processo mas essas hipóteses de impedimento de impedimento que nós acabamos de estudar não são aplicadas para as testemunhas então resumindo aqui o que nós estudamos na aula de hoje nós tratamos todas as hipóteses de impedimento do juiz previstas lá no artigo 144 tratamos das hipóteses de impedimento prevista no artigo 147 do código de processo civil e você aprendeu que essas hipóteses que nós estudamos de impedimento do juiz elas não se aplicam à testemunha que tem um procedimento especial e ela está regulada no artigo 447 do CPC eu espero que você tenha gostado dessa aula um grande beijo e até a próxima tchau tchau Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet basta acessar o site tvjustiça.jus.br Ficou com dúvidas